O radar de hoje também recebe o músico gaúcho radicado em São Paulo, Felipe Cato, que se apresenta amanhã no Pirião, lançando CD e DVD. A gente começa já de som esse bloco com o Felipe Cato. Bora lá, Felipe. O que é o Felipe? Com você, falo bem de você em qualquer lugar, em seus braços os nobres homens se perderam. Quem me dera poder ter a coragem de te negar, mas não se mede sensatez com você. Sempre volto atrás, então me diga como quer que eu te queira. Tenho por nós dois, as verdades só me cabe ignorar, e caminho sem medida com você. Querem você e a mim em qualquer lugar A distância que me cobria se perdeu Onde mora o prazer, a compaixão é o pecado, mas não se medem, beba nem os convencer. Sempre volto atrás, então me diga como quer que eu te queira. Tenho por nós dois, as verdades só me cabe ignorar, e caminho sem medida com você. Tchau. 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 o radar, lançando material duplo, o CD e também aqui o DVD entre cabelos, olhos e furacões super produção bonito o DVD bom, vamos falar um pouco desse DVD e desse show na realidade tem uma baita estrutura no DVD de banda e tal e o show que você está trazendo essa galera vem todo mundo, vem toda a banda pra cá a gente veio pra, agora dessa vez fazer o lançamento desse projeto que é tão especial, a gente já está na estrada com esse show já faz um bom tempo, desde 2011 aí chegou esse ano não teve como ser diferente, a gente gravou a gente incluiu também algumas músicas diferentes, algumas músicas novas também no trabalho e está sendo super bacana por onde a gente vem passando, o show está uma maravilha, as pessoas já sabem cantar as músicas então é legal também dar esse tempo de fazer o lançamento do projeto aqui em Porto Alegre pelo menos, com um tempinho depois para as pessoas também já saberem o repertório já saberem como é que é a parada e enfim desde essa tua ida para São Paulo aconteceu muita coisa tem repercutido muito a tua carreira mas volta e meia tu tem estado aqui em Porto Alegre dá um jeito de voltar as pessoas te chamam muito para tocar e tu tem vindo sempre graças a Deus eu acho que não dá para perder nunca essa ligação ainda mais com uma cidade que é tão importante para mim impossível não ter essa relação forte e intensa com Porto Alegre uma vez que é a cidade que que eu comecei é a cidade que me formou o músico que eu sou hoje e é uma delícia poder estar aqui também revisitar os lugares poder revisitar as pessoas é maravilhoso leva muito de Porto Alegre na tua composição nas tuas músicas cara apesar que a tua música não tem uma cara de Porto Alegre se a gente pudesse dizer se uma cara musical de Porto Alegre que alguns gaúchos acabam levando acabam até impedindo que alguns gaúchos saiam do Rio Grande do Sul mas tu leva disso também eu acho que tem muitas coisas assim que para mim são seminais mesmo eu acho que tem um DNA intrínseco dentro da música que é totalmente daqui eu sou uma pessoa que sei lá apesar de ser teoricamente um cantor de música popular de MPB a minha formação toda veio do rock daqui de Porto Alegre então era onde eu circulava então isso para mim foi muito importante também eu acho que a cidade tem uma coisa muito ligada às músicas do lupicínio também acho que isso está muito presente dentro da nossa cultura isso também me influenciou muito então acho que é um pouquinho de cada coisa e é legal também pensar que tudo isso faz parte de um país que é muito grande então também não é para dizer tem características do Rio Grande do Sul se vamos não, o Rio Grande do Sul está dentro de um caldeirão muito grande é porque eu acho que também não dá para ser uma coisa eu não tenho muito essa obrigação e nem essa vontade de fazer alguma coisa tão tradicional porque eu acho que isso não tem a ver comigo se fosse o caso eu acho que seria bacanérrimo também mas eu acho legal isso assim a gente poder fundir essas influências fundir essa musicalidade dentro de um universo um pouco mais abrangente também porque a gente é muito múltiplo no Brasil não dá para ficar só num lugar eu acho que é bacana que as coisas se expandam ainda mais uma música que na verdade é uma música do Rio Grande do Sul é uma música que tem muitas caras a gente na verdade aqui por exemplo é um lugar que o samba é muito forte e o público do Brasil não faz nem ideia do quanto é forte a cena do samba no Rio Grande do Sul são várias particularidades eu falo do Rio Grande do Sul tem gente que não sabe nem que existe negro no Rio Grande do Sul até que eu lá para mim acho que sou baiano cara mas essa sonoridade mais rock também está nesse DVD pois é acho que as coisas estão cada vez mais presentes o rock para mim é uma postura mais com som eu acho que essa coisa de eu ter feito parte de diversas bandas de rock acho que isso está cada vez mais evidente dentro do meu trabalho não só dentro do som mas acho que através da postura também de todas as coisas que estão em volta do trabalho acho que cantar rock é mais do que cantar com power trio acho que a coisa vem muito mais da maneira como se canta da entrega que se dá o rock tem muito a ver com a entrega em cima do palco isso para mim é o principal bom então quem quiser curtir então Felipe Cato no formato de show em palco não em teatro no formato com plateia chegando junto ali amanhã a partir das 21 horas no Opinião Felipe Cato faz mais um som para nós para encerrar o radar dessa sexta-feira a gente volta na segunda-feira ao vivo pela TVA e também pelo Facebook Felipe valeu sempre um prazer obrigado vamos fazer de nós um filme imenso como aquele silenciar pra te perder te resgatar do azul toda noite te ouvir cantar vamos ser mais e mais todo instinto um suspiro estilhaçado ao mar hoje eu fiz eu fiz no teu corpo uma ponte pra eu me jogar me perder fantasiar as olhos no teu olhar toda fúria se converte em luz me esconder me esconder no teu não te desventar no teu todo instante pra inventar pra nós um crime tão lento quanto aquele silenciar pra te perder te derrubar no azul todo dia te anoitear o nosso amor uma reia que salva gemido este assado ao mar hoje a ilha dos deuses caiu sobre o nosso lençol vamos fazer pagar por si com dois a sóis no teu olhar toda fúria se converte em luz me encontro fundo em nós pra te desvendar a sóis te desvendar a sóis te desvendar te desvendar te desvendar